Bom dia, eu estou muito contente de estar com a presença de todos vocês aqui com os meios de comunicação e tantas pessoas amigas e irmãs que aqui se encontram para o lançamento do texto do Retiro Popular Quaresmal que é oferecido à Igreja do Brasil todinha nesse dia, nessa quarta-feira de cinzas. A experiência começou com muita simplicidade. Eu era parco em Belo Horizonte há mais de 20 anos e eu fiquei sabendo de uma paróquia no interior de Pernambuco que resolveu fazer a quaresma como um retiro, lançando a cada semana uma proposta de jejum. Eu gostei daquela ideia, apliquei em minha paróquia, deu muito certo. Algum tempo depois eu fui nomeado Bispo Auxiliar em Brasília. Cheguei a Brasília em 1991. No Carnaval de 1992 eu tive a ideia de fazer uma proposta semelhante à Arquidiocese de Brasília. E assim fiz. Só que estava ali o hoje diácono Nelsinho Correia da comunidade Canção Nova e ele tomou aquela ideia, levou-a para a Canção Nova e desde 1992 até agora, cada ano, eu tenho feito um texto diferente de proposta do retiro popular e com uma grande aceitação, graças a Deus, em todo o país e em outras partes do mundo também. A quaresma é um tempo especial da graça de Deus. Desde os primeiros séculos da igreja, começou-se a preparar a Páscoa. Durante a quaresma, durante 40 dias, recordando que Jesus passou 40 dias no deserto, recordando o número 40, 40 anos do povo e daí por diante o número simbólico na Sagrada Escritura, a igreja começou a preparar a quaresma ou a Páscoa fazendo exercícios quaresmais. exercitando, durante a preparação para a Páscoa, três formas bonitas de viver a religião. Oração mais intensa, exercício da caridade e a educação dos próprios sentidos, que nós chamamos de jejum, mortificação, abstinência. Inclusive é bom a gente saber que a quarta-feira de cinzas não existe por causa do carnaval que terminou ontem. Antes o costume dos cristãos era fazer uma festa, especialmente na terça-feira antes da quarta-feira de cinzas. Daí nasceu a ideia terça-feira gorda, que era um tempo de se comer muito, especialmente alimentar-se com carne, porque de uma forma muito sábia, a igreja, durante a quaresma, convidaram os fiéis a deixarem de comer carne, o que hoje também os estudos a respeito da saúde dizem o quanto faz bem para o organismo. Então aí nascia uma festa carnevale, quer dizer, despedida do tempo de comer carne, para chegar até o dia de Páscoa, o que é muito sadinho também para o nosso organismo, mas tem um sentido religioso de equilíbrio da própria vontade, de vitórias sobre a maldade, sobre o egoísmo. Então, esse exercício quaresmal, ora, o nosso mundo hoje ele é secularizado, diversificado, não somos todos cristãos, mas nós que somos cristãos queremos fazer o nosso exercício de quaresma. Eu faço uma comparação com algo que as pessoas hoje buscam muito. Você vai para uma academia, para malhar, para se exercitar, e isto faz bem para a sua saúde. A igreja tem a sua academia, uma intensa academia que funciona durante a quaresma, convidando as pessoas a viverem a caridade, chamando-as a se exercitarem no controle dos próprios instintos e é um tempo maior de oração. Esta é a quaresma. Ora, eu sei que muitas pessoas têm o gosto de fazer retiros, nem todos podem fazer. Daí a minha ideia de oferecer um texto com o qual, meia hora por dia, durante a quaresma, você pode fazer uma experiência de retiro. Hoje pela manhã eu já tomei o livro e fui fazer a minha experiência pessoal. Depois que eu escrevo o livro e quando leio, leio de novo, parece que outra pessoa escreveu. Porque serve para mim. Então eu já comecei hoje o meu retiro quaresmal usando esse texto. Eu tomo a Sagrada Escritura, a Bíblia tem que sempre acompanhar, e a partir do roteiro eu rezo com a Bíblia, chamada leitura orante da Sagrada Escritura, tão estimulada na igreja em nosso tempo. A proposta é que quem quer fazer o retiro popular, tome durante a quaresma meia hora por dia para rezar. Um jovem me disse assim, eu saio de manhã para o trabalho e depois vou estudar à noite. Eu faço assim, eu tomo o livro, vejo as leituras antes de sair de casa e aproveito no coletivo e faço o meu retiro popular. Ainda me pergunto assim, serve? É claro que serve. Cada um deverá administrar o seu tempo segundo as suas possibilidades. Há pessoas que gostam de levantar mais cedo para rezar, outras se sentem melhor quando estão à noite, que às vezes dormem mais tarde. Então como se faz o retiro popular? Percorrendo o roteiro que eu ofereço para cada dia, durante toda a quaresma e até a Semana Santa, até a véspera de Páscoa. Aqui está com a data, a indicação, existem propostas concretas para cada dia, durante a semana. É um roteiro de vida, é como uma viagem que você fará com as indicações para cada parte. Então essa é a proposta do retiro popular. O tema. Cada ano eu escolho um tema. Cada ano há um roteiro que eu quero oferecer. Durante este ano, as leituras da Sagrada Escritura nas missas dos domingos são tiradas preferencialmente do Evangelho de São Marcos. A igreja faz assim, um ano São Mateus, outro ano São Marcos e São Lucas, e o Evangelho de São João fica para as grandes solenidades. Este ano é São Marcos, o primeiro Evangelho que foi escrito. Eu me debrucei para estudar de novo o Evangelho de São Marcos. E durante a quaresma, o que eu quero oferecer? O Evangelho de Marcos é uma apresentação de Jesus Cristo, Filho de Deus. É como uma carteira de identidade com 16 capítulos. Quem quer ser discípulo de Jesus, tem que ir atrás dele. Assim, as pessoas podem, durante a quaresma deste ano, aproveitar para conhecer melhor o Evangelho de São Marcos, que leva a conhecer Jesus Cristo, que é Filho de Deus. Isso nos prepara para viver o ano da fé, que vai se iniciar no dia 11 de outubro, e que é também o ano dos 50 anos da abertura do Conselho Vaticano II. E o Papa convocou o ano da fé, será aberto no dia 11 de outubro, e para nós a primeira atividade do ano da fé, será o Cílio de Nazaré de 2012. Assim, as pessoas conhecerão mais Jesus Cristo, seguindo o Evangelho de São Marcos. Durante o ano, por exemplo, o sacerdote quer preparar a pregação do domingo. Todos os Evangelhos do ano estão presentes no retiro popular. O sacerdote pode ver aqui a indicação que foi feita. Uma pessoa quer preparar a missa do domingo, então, durante o ano, pode usar o texto do retiro popular. Além disso, aqui está um texto de via sacra, um jeito de rezar o rosário, tem uma adoração do Santíssimo proposta para as quintas-feiras, tem sugestões de penitência para cada sexta-feira, propostas para viver a campanha da fraternidade deste ano. Então, este é o texto que eu ponho nas mãos de todos vocês. Dou graças a Deus, aqueles que vivem perto de mim e sabem quanto me custa fazer o texto. Nosso Senhor tem que fazer o milagre do tempo e Ele tem feito como Deus sabe fazer as coisas. Portanto, eu aproveito para oferecer a todos este texto no retiro popular. Última coisa, este texto é oferecido e ele é vendido. para que todo o resultado da venda do retiro popular será destinado à nossa Fundação Nazaré de Comunicação para o pagamento dos nossos transmissores. Nós estamos procurando cada vez mais aperfeiçoar os nossos métodos de evangelização através dos meios de comunicação. Quem adquirir este livro estará ajudando a Fundação Nazaré de Comunicação contribui para a evangelização não só em nossa arquidiocese mas em tantas outras partes. O livro é publicado pela editora Canção Nova. Cada ano nós temos chegado a cerca de 80 mil exemplares espalhados pelo Brasil afora. Graças a Deus é muito significativo isso. a primeira remessa que saiu da gráfica há 20 dias atrás era de 50 mil exemplares. Graças a Deus é procurado esse texto pelo Brasil afora e eu aproveito para agradecer também a Canção Nova como editora e agradecer a nossa Fundação Nazaré de Comunicação que proporciona esse lançamento do livro exatamente com vínculo às finalidades de evangelização através dos meios de comunicação em nosso arquidiocese de Belém. Então aí está o texto do Retiro Popular e eu agradeço muito a presença de vocês e depois quem quiser que a gente autografe o livro eu estou à disposição. Muito obrigado a vocês. Aplausos 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 Aplausos